Sonhar com anzol Sonhar com anzol, tome cuidado Quando você sonhar com anzol, gente Que tá com anzol na mão, ou tá sonhando com anzol Anzol de pescar, você toma cuidado É abuso de confiança Às vezes você tem empregado que quer se passar Ou querendo passar a perna em você Ou amigo, ou seus filhos, tome cuidado Comece a olhar Comece a olhar pro lado, dentro do seu lado Comece a olhar e prestar atenção nas coisas Porque sonhar com anzol É perigoso É a pessoa querer ser mais do que você A pessoa querer pisar em você Então preste atenção Qualquer forma de sonhar, sonhou com anzol Sonhou que tá pescando com anzol na mão Sonhou que tá tirando anzol da boca do peixe Pode ficar esperto que tem gente querendo pisar em você Então preste atenção Sonhar com anzol não é bom Um abraço do Willard de Lassol E muito axé pra você